Bom, Marcelo, primeiro a gente quer agradecer, o Sebrae quer agradecer a tua presença aqui, que para a gente é muito importante também trazer um pouco do empreendedorismo para um atleta, a gente sabe o quanto vocês também batalham para chegar onde chegaram, e eu queria abrir uma pergunta para você, perguntando o que para você, Marcelo Chirigini, representa o esporte hoje para você, o que o esporte te trouxe? Bom, primeiramente, boa noite a todos aqui, boa noite ao pessoal que está assistindo online, obrigado pela presença. Bom, o esporte para mim, eu acho que é tudo, é a minha vida, eu vivo dele, fiz amizades incríveis, amigos, melhores amigos, conheci pessoas incríveis, já viajei praticamente pelo mundo inteiro, conheci lugares maravilhosos, e o esporte também nos ensina grandes valores, né? Disciplina, respeito, respeito ao próximo, enfim. O esporte, assim, está na minha veia, uma coisa que eu faço desde os... Eu era muito pequeno, mas profissionalmente desde os 17 anos. Então, para mim, o esporte é tudo, não tem como eu definir nada menos do que isso. Para mim, o esporte na minha vida é tudo. Que muitas pessoas, quando a gente fala em esporte, fala em atletas de alta performance, atletas de elite, muitas pessoas podem pensar que você já chega com esse status. Só que tem todo, igual um empreendedor, tem todo um caminho a ser percorrido, que é você começar com aquele esporte, você crescer nele. Então, quando que você viu que você poderia sair de um esporte amador, como que você começou a praticar natação, e como que foi o seu caminho até chegar a um esporte de elite? Até porque o nosso empreendedor é a mesma coisa, ele começa pequeno e ele também quer chegar ao sucesso. Então, fazendo um pouco um paralelo sobre isso, como que foi o teu início? Bom, na verdade, eu comecei a nadar muito tarde para nadador, né? Eu comecei a nadar com 16 para 17 anos, por influência do meu irmão, o meu irmão que fazia maratonas aquáticas e fazia um pouco de triatlon também. Eu morava em Itu, sou de Itu, interior de São Paulo, e o meu irmão morava em São Paulo. O meu irmão voltava aos fins de semana para Itu, e um belo fim de semana ele falou assim, Marcelo, vamos na academia comigo nadar? Não estava fazendo nada em Itu, eu falei, ah, vamos, né? Fomos na academia, e eu tinha 16 anos na época, e o professor falou assim, Marcelo, vamos tentar fazer um tiro de 50 metros aqui, o máximo que você consegue. Então, ir e voltar. Aí eu falei, ah, vou fazer, né? Por que não? Aí eu fiz o tiro, o professor pegou o tempo dele e falou assim, caramba, você já nadou alguma vez? Esse tempo é bom para caramba, né? Para alguém que veio aqui, assim, eu falei, ah, eu já fiz algumas aulas de natação, mas nada sério, nunca treinei. Ele falou assim, por que então você não se junta ao time da cidade, chama Pani, né? E começa a treinar. Engraçado que eu sempre tive uma coisa em mim, que eu sempre quis fazer parte, assim, de alguma coisa mais séria, de me dedicar a alguma coisa, fazer parte de um time, alguma coisa que, assim, eu me dedicasse, abrisse mão de outras coisas, uma coisa, um foco para mim. E eu sempre estava com aquilo na minha cabeça, desde, assim, uns 14, 15 anos, eu sempre quis fazer parte de alguma coisa maior. Então, aquilo, quando o professor falou assim, por que você não entra no time da cidade? Foi um negócio sempre, pô, que legal, eu posso fazer parte de um time, começar a me dedicar. E também foi na mesma época dos Jogos Pan-Americanos do Rio, não sei se vocês se lembram, em 2007, eu estava assistindo pela TV, e vendo aquilo, o pessoal dando os revezamentos, comemorando juntos ali, representando o Brasil, eu falei, putz, eu acho que casou tudo junto, assim, e eu falei, tá bom, eu vou entrar para o time da natação, e, enfim, entrei, era final do ano, mas em 2007, fiquei um pouquinho treinando lá em Itu, e o meu irmão, como eu falei, morava em São Paulo e treinava em São Paulo, com o técnico Felipe Domingues, um técnico muito renomado, ele treina o Nicolas Santos, hoje em dia, o Léo de Deus, enfim, fui treinar um pouquinho com ele, como o meu irmão nos apresentou, e ele falou assim para mim, pô, Marcelo, você tem muito futuro, eu estou te vendo aqui, você tem muito futuro para nada, você pode, assim, em questão de pouco tempo, você pode explodir, começar a disputar já, campeonatos da sua categoria, só que você vai ter que vir morar em São Paulo e treinar em São Paulo comigo todos os dias, então, eu tinha apenas 16 anos, 16 para 17 anos, praticamente, né, então, foi um incentivo dos meus pais, meus pais que me bancaram no começo, a minha ida para São Paulo, e assim foi. me mudei para São Paulo, comecei a treinar, e foi aí que minha carreira decolou de vez assim, e você perguntou quando que eu vi que eu poderia passar de amador para profissional, foi justamente quando esse meu técnico falou, olha, você tem futuro, e quando eu comecei a treinar com ele, eu já comecei logo de cara, já disputar medalha de categoria em campeonatos brasileiros, ou seja, em pouquíssimo tempo, eu já estava disputando medalha, e eu falei, opa, eu posso, sabe, em questão de pouco tempo, conseguir disputar uma medalha de categoria, então, eu acho que eu tenho muito futuro, e vou investir realmente meu tempo, minha energia, e meus pais no começo, me incentivando, e foi aí que meio que virei a chave e decidi entrar de cabeça mesmo e ir com tudo. Mas como um esporte, todo esporte tem um investimento, o esporte você não começa a praticar e sem nenhum tipo de investimento. Como que foi a tua família, precisou investir em você, você conseguiu apoios, como que foi esse começo teu para você se dedicar exclusivamente a um esporte? Bom, no começo, infelizmente, no Brasil, nós precisamos do apoio dos nossos pais, no começo. Nós até temos alguns projetos sociais que você pode entrar, mas muito pouco. Nós não temos um incentivo como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu não fui diferente, eu tive o incentivo dos meus pais no começo, tive que mudar para São Paulo, então meus pais tiveram que me bancar, minha moradia, enfim, tudo lá no começo, treinava numa academia com o Felipe, então teve vários custos. Então, meus pais me investiram no começo, até que eu fui contratado pelo Esporte Clube Pinheiros, em 2008. E o Esporte Clube Pinheiros é um clube excepcional, eles apoiam 100% os atletas, tem praticamente todos os esportes lá. E, então, depois de alguns anos que eu estava no Esporte Clube Pinheiros, eu conseguia já me bancar. Mas, como eu falei, esse caminho é difícil, se você conseguir entrar no Clube Pinheiros ou em um clube grande, você consegue seguir uma carreira. Mas, assim, para você chegar até lá, no meu caso foi muito rápido, eu acredito que eu estava com os técnicos certos na hora certa, mas, chegando no Pinheiros, você já tem, assim, uma... o caminho já encurtou muito, porque o Pinheiros é um clube que te dá uma estrutura financeira e estrutura física muito grande. Um atleta, ele também não deixa de ser uma empresa. Você não chegou onde você chegou sozinha. Como que é feito hoje a sua equipe? O que eles te ajudam? Como que é a sua base? Para conseguir ter essa alta performance? Como que tudo isso começou? Bom, eu já treinei nos Estados Unidos, sete anos, e já treinei aqui no Brasil. Costumo falar que são duas linhas totalmente diferentes. No Brasil, a natação ficou muito profissionalizada. Hoje em dia, eu tenho uma equipe multidisciplinar do próprio Pinheiros. Então, tudo começa com o meu técnico principal de água, ele fala, qual que é o nosso objetivo principal desse ano? O objetivo principal desse ano é pegar, é classificar para as Olimpíadas na data X. Tá bom? Então, nós vamos falar com o preparador físico, nós vamos falar com o biomecânico, é o cara que faz todo o trabalho de filmagem subaquática, fora da água, para melhorar os pequenos detalhes. Nós vamos falar com o nutricionista, o psicólogo, e todos têm que estar em sincronia. Então, o técnico principal falou, o Marcelo tem que estar 100% na data X. Então, o nutricionista, o que você vai fazer para o Marcelo estar bem naquela data? O biomecânico, o que você vai fazer? O preparador físico, qual que vai ser a periodização para o Marcelo estar 100% naquela data? Então, é todo um trabalho multidisciplinar, e vários profissionais envolvidos, e todos têm que estar em total sincronia, para chegar no dia e o meu corpo, e a alma, e a mente estão prontos para dar o meu melhor. Bom, falando de novo sobre os empreendedores, os empreendedores também, eles vencem batalhas diárias, porque eles têm que chegar em algum lugar, eles têm que fazer seus negócios crescerem, eles passam por diversas dores. Qual que foi o seu caminho até chegar à elite? Que dores você passou, que desafios você teve nessa tua caminhada? Você falou que começou com 17 anos, hoje com 28 você já participou de três Olimpíadas. Duas. Duas Olimpíadas, talvez indo para a terceira agora em Tóquia. Como que foi isso? Que dificuldades você passou? Eu acho que, na minha opinião, a grande dificuldade do atleta é que ele vive uma vida solitária, digamos assim. A gente abre mão de muita coisa. É um preço que se paga, mas eu acho que não tem quando você sobe num pódio numa competição grande, você escuta o hino nacional, não tem preço, sinceramente. Acho que tudo vale a pena abrir mão de várias coisas. Os desafios principais que eu acho que os atletas passam é no dia a dia mesmo. Você imagina você acordar 5h30, 6h da manhã cansado pra caramba, esgotado fisicamente, a cama querendo te engolir ali, eu volto pra cama. Às vezes um dia chovendo, você tem que treinar água gelada, isso não é pra mim. Então, todo dia, eu tô cansado praticamente todos os dias, convivo com dores na lombar, meu ombro esquerdo dói todo dia, tenho que fazer fisioterapia todo dia. Então, tem tantas coisas te puxando negativamente. Ah, por que você vai fazer isso? Por que eu vou nadar duas horas olhando pro fundo da piscina? Então, os desafios no dia a dia são vários. Mas você, como a gente, tem o nosso foco principal. Eu costumo falar que tudo parte da sua paixão, daquele negócio que vem daqui de dentro. No final de 2018, eu participei do campeonato mundial de piscina curta na China. E a minha preparação pro campeonato, eu pedi pro meu técnico ser uma preparação um pouco mais, menos intensa. Vamos dizer assim, porque eu já tava tão desgastado das temporadas passadas, que eu pedi a Baritinho, vamos fazer uma preparação um pouco mais leve, porque eu não tô aguentando. Então, ele concordou, tudo bem, vamos fazer mais leve e vamos pro campeonato. Cheguei no campeonato, não nadei bem, vendo meus competidores nadando bem pra caramba, e aquilo me deixou com um negócio, eu falei, putz, eu quero sair desse campeonato aqui, quero voltar a treinar. Me deu uma vontade, sabe, de colocar a cara de novo na água e voltar a treinar, voltar àquela rotina desgastante, mas acreditando que vai dar certo. Então, eu acho que assim, tudo parte quando você tem aquele desejo de querer alguma coisa muito grande, assim. Eu não quero chegar no campeonato e ficar pra trás, eu quero chegar e ser competitivo, pelo menos, saber que eu posso brigar por uma medalha. E naquele campeonato, no final de 2018, meio que assim, deu esse negócio dentro de mim, falei, não, chega, eu quero ir em campeonato, eu não vou em campeonato mais pra tentar chegar numa final, eu quero pra disputar uma medalha. E assim foi, começou em 2019, já com uma baita vontade de treinar, e foi isso que eu fiz, todo dia, treinei, dei meu máximo, todo dia, foi a melhor temporada que eu fiz na minha vida, treinando no Esporte Clube Pinheiros, e dei, sabe, todos os dias, a dedicação, a organização, a disciplina ali, todos os dias treinando, cansado, mas eu falo, não, vai dar certo, vai acreditando sempre, né, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e, enfim, foi minha melhor temporada da natação, fiquei em quinto no campeonato mundial, fui campeão pan-americano. Então, mas tudo começou, como eu falei, desse negócio de dentro, de você querer realmente, de verdade, dentro de você, eu quero um negócio que te ajuda a acordar cedo, que te ajuda a estar com dor no ombro, todos os dias treinando, incomodando, mas vai, vai, aguenta essa dor, tem que aguentar, é isso. Tá bom, quando você chega em altas competições, você tem uma rotina diferente, você deve ter foco, você deve mudar várias coisas no seu treinamento. Como que você projeta, você chegar numa Olimpíada, como que planejamento você faz, o que a sua equipe multidisciplinar faz, como você falou, você conta com técnico, com nutricionista, com avaliadores, né, como que essa equipe trabalha em conjunto para trazer esse resultado para você? A gente trabalha, é difícil pensar num objetivo que está tão longe, sendo que a gente precisa passar por etapas para chegar naquele objetivo. Então, como eu falei, o objetivo principal nosso agora, hoje em dia, é a seletiva olímpica, que vai ser em abril do ano que vem. Então, chegamos na seletiva, ocorreu tudo bem, classificamos para as Olimpíadas, agora qual que é o próximo? Agora o próximo nós vamos focar nas Olimpíadas, que vai ser tal dia. E antes das Olimpíadas, geralmente, tem uma série de competições que a gente faz internacionalmente, para uma forma de nos preparar também, mentalmente e fisicamente, para as Olimpíadas. Então, dois meses antes, mais ou menos, das Olimpíadas, nós vamos para a Europa, competir umas três, quatro vezes lá, geralmente, com todos os melhores andadores do mundo, vão para lá para competir também, para ficar competitivo, para ver, para se situar. O que é que aquele cara está nadando bem assim? Então, é sempre bom você estar competindo com atletas que você vai, possivelmente vai competir nas Olimpíadas. Então, toda a equipe se prepara para as Olimpíadas, porém, com obstáculos antes. Então, tem essas competições, passando essas competições, a gente volta para o Brasil, fazemos a fase do polimento, que é a última fase antes de chegar na competição principal, e daí vai para a competição. Como um atleta, você também não deixa de ser uma empresa, uma empresa, digamos, que está sempre em crescimento. Como que é a gestão da sua carreira hoje? Quem que faz? Quem que cuida? Como que isso é conduzido? Como que você pensa? Quem que é a pessoa que faz todo esse planejamento, por exemplo, comercial, de marketing para você? É você que se envolve nisso? Tem uma equipe por trás? A minha rotina, eu não tenho tempo praticamente para nada. Esse período agora que a gente está, é um período mais calmo, digamos assim, porque já passou todos os campeonatos grandes, então, está mais tranquilo o meu tempo. Mas, a partir de janeiro, como o foco é a seletiva olímpica e as Olimpíadas, a rotina fica muito puxada. A gente tem tempo para pouquíssima coisa. Então, obviamente que eu tenho que ter alguém para me ajudar, eu tenho o Marcelo, o cara que me agencia, me ajuda na toda parte fora da água, na parte de patrocínios, na parte de eventos, enfim, tudo que envolve fora da piscina. E, assim, nós, sempre ele me ajuda a estar em sincronia também com meus resultados, então, conseguir um resultado, o que a gente pode aproveitar com esses resultados, enfim. Então, tem que ter alguém por trás, cuidando, ele também toma conta das minhas redes sociais, assim, eu tomo um pouco de conta, mas, como eu falei, a gente tem, na maioria do tempo a gente está muito cansado, sempre treinando, às vezes não sabe, não quer fazer alguma coisa, então, tem que ter alguém cuidando das redes sociais. Mesmo porque, como você falou, eu sou o CEO do Marcelo Quirigini, praticamente. Então, eu tenho que vender a minha empresa. Então, é muito importante a gente ter alguém por trás, fazendo todo esse trabalho, porque a natação, eu acredito que eu vou nadar mais ou menos por oito anos, talvez mais, quem sabe. Ou seja, é um espaço curto. Se a gente não souber aproveitar o máximo, esses anos, sabe, a gente tem que tentar tirar o máximo de proveito disso. E, com certeza, alguém facilitando com patrocínios, eventos, enfim, ajudando na parte financeira, isso é fundamental. Você entrou num assunto importante, que são os patrocinadores. Vocês também têm, embora todo atleta precisa de um patrocínio, porque ele quer competir em alto nível, porque ele precisa de investimentos, como que é a sua relação com os patrocinadores? Como que você escolhe um patrocinador, o que valores você vê numa marca, que ele pode falar, o Marcelo Quiriguine pode representar essa marca, quando alguma marca te procura, o que você vê nas marcas? Como que é essa relação? Olha, eu acho que tem duas coisas. Primeiro que, por exemplo, tem marcas que me patrocinam, que realmente o produto da marca, eu realmente amo, eu adoro. Ou seja, a marca da natação que me patrocina, antes de ser patrocinado, eu já usava o produto dessa marca, porque eu acho que é o melhor produto. Sabe? É uma marca séria. Uma marca que eu me vejo sendo parceira dessa marca. Então, quando a gente fechou o acordo de patrocínio, foi uma coisa mútua, porque é uma marca que eu amo o produto, me sinto confortável usando, e sinto honrado de usar aquele produto também. E do mesmo jeito que eles acham a mesma coisa de mim. E também tem um lado financeiro. Não adianta você também... O atleta precisa de apoio financeiro. Então, tem que ter um balanço aí entre uma marca que você se vê usando, você se relaciona com a marca bem, você se identifica com a marca. Então, tem que ser isso, e tem também que ter um apoio financeiro legal para poder o negócio andar. Porque, querendo ou não, o atleta precisa de recursos. Nós temos que, como eu falei, as viagens preparatórias para campeonatos, muitas vezes nós temos que bancar por fora alguma coisa mais específica. Ou seja, é muito importante você se identificar com a marca, que você se sinta confortável apresentando, e tenha também um apoio financeiro legal. Falando sobre patrocínios, nem todos os atletas conseguem ter patrocínios, geralmente são os de alto rendimento. Qual é o custo hoje de uma pessoa que quer começar a nadar, que ela quer começar a chegar em algum... um campeão estadual, um campeão municipal, ela tem custos. Como você vê hoje os custos do esporte? Qual é o custo que uma pessoa tem que investir nela para ela começar a se destacar? Tem algo que você consiga mensurar nisso? Olha, é difícil colocar em valores específicos, mas eu acredito que vai ter um custo sim no começo. Os pais, no começo, vão ter que bancar. Como eu falei, eu comecei em Itu, num time de um projeto social, e tinha uma mensalidade ali. Ou seja, você vai ter que investir um pouco. Os pais vão ter que investir um pouco. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. É difícil falar exatamente. E também vai depender do quanto a pessoa se dedica, quanto a pessoa quer aquele negócio. Porque eu acho que, assim, como eu falei, quando os pais veem que a criança, o adolescente está gostando, está indo bem, está se empenhando, é uma coisa que é de verdade, tenho certeza que os pais vão concordar que os pais sempre dão um jeito de vir e ajudarem os filhos. Quando eu fui para São Paulo, mudei de Itu para São Paulo, também não foi fácil também. É um custo muito maior do interior de São Paulo, não foi fácil também para os meus pais, mas eles arranjaram um jeito. Não, eles viram que era um negócio que eu queria de verdade e que poderia dar certo. Então, voltando à sua pergunta, não sei falar exatamente um custo, mas tem um custo no começo. Sempre vai ter aquele custo inicial para você começar e deslanchar mais para frente. Ótimo. A gente fala, hoje, você tem o Marcelo, que é conquistar a vaga para Tóquio. Você me falou, há pouco tempo atrás, em uma conversa nossa ali, que você pensa em disputar mais três Olimpíadas, só que a gente também tem que pensar no futuro. O Marcelo hoje é um atleta. Como você se vê na aposentadoria? A gente compara muito hoje, por exemplo, a gente tem os atletas que nem o Guga, hoje tem a escolinha de tênis, tem a escola de futebol do Zico, Curitiba tem lá a escola de natação do Gustavo Borges. Você pensa nisso? Você pensa como você vai trabalhar a sua aposentadoria das piscinas? Como o Marcelo vai continuar na natação? O que você pensa? Eu acho que todo atleta deve até pensar um pouco um futuro próximo ou mais longe, porque eu já vi vários atletas se aposentam e depois começam. O que eu vou fazer agora? Aí fica meio perdido, vai para lá, vai para cá, não sabe o que fazer. Eu acho legal você já ter alguma ideia e já colocar a ideia na prática para poder fazer uma transição. Você está aposentando e já engatou em outra coisa e quando aposentar de fato, você já está fazendo uma outra coisa. No meu caso, eu me vejo fazendo alguma coisa com palestras motivacionais ou como comentarista de algum campeonato. Alguma coisa nessa área. Também tenho vontade de trabalhar com meu pai. Meu pai incorpora prédios comerciais e residenciais na nossa cidade, lá em Itu. Eu me vejo, assim, não decidi completamente, mas acho que dar palestras e motivar o pessoal, o pessoal mais novo, está começando, é um negócio que eu acho muito bacana. Eu passar um pouco da minha experiência para o pessoal, porque é importante. Eu já escutei César Cielo, Nicolas Santos, dando várias dicas e é um negócio muito legal, porque eles já passaram por isso. Então, isso é uma coisa que me motiva a fazer, dar palestras e talvez trabalhar como comentarista no futuro. E já estou tentando colocar alguma coisa em prática para no futuro já estar um negócio mais concretizado. E como eu falei, quando eu parar de nadar no negócio, o que eu vou fazer? Já tem alguma coisa mais ou menos ali pronta. Você já conseguiu conciliar em algum momento a sua carreira de nadador com algum negócio ou você hoje é só natação? Como eu falei, a nossa rotina é bem complicada. A gente tem pouquíssimo tempo, mas eu estou tentando cada vez mais, como eu falei, participar com o meu pai nos negócios dele, mas uma participação muito tímida ainda. É um negócio novo para mim, estou tentando aprender com ele, então vou aos poucos participando de algumas reuniões, enfim. Tentando entender melhor o negócio, mas ainda é muito pouco. Pretendo cada vez mais participar mais, tentar entender o negócio e mais para frente, de repente, começar a trabalhar com tudo com ele. Voltando um pouco para a sua carreira, tem momentos difíceis, tem metas que você não alcança. Os empreendedores também têm metas que às vezes não alcançam, eles lidam com frustrações. Qual foi o momento de frustração que você teve? Como você superou isso? Como você conseguiu? Se você pudesse exemplificar o que você já teve de frustração e como você superou isso e que depois te trouxe um melhor resultado? Eu acho que para mim, o momento de frustração foi... Eu comecei minha carreira muito cedo e eu atingi resultados muito ótimos, excelentes, muito cedo também. Então, em 2013, eu fiz meu tempo de 48,11 na minha prova de 100 livres. O que esse tempo representa só para as pessoas que estão aqui? Esse tempo, na época, eu fiquei em sexto no Campeonato Mundial. Então, eu tinha 22 anos e foi um tempo muito bom para a época. Fiquei em sexto no Campeonato Mundial. Só que desde 2013, isso foi em 2013, desde 2013 até esse ano, eu não melhorei meu tempo. Então, vocês imaginam ficar seis anos, seis anos, treinando, fazendo toda aquela rotina. Você vai lá, compete, piora o tempo. Vamos tentar de novo. No ano seguinte, piora o tempo. No terceiro ano, piora. No quarto, quinto, sexto. Então, é um negócio muito complicado porque a rotina é muito estressante, desgastante fisicamente, mentalmente. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Primeiro, eu tinha que me motivar. Como que eu quero? Por que eu vou continuar se eu não estou melhorando? Será que eu estou ficando já velho para a natação? Será que, não sei, já passou a minha hora? O que está acontecendo? Mas eu sempre tive um negócio dentro de mim que alguma coisa que falava sempre razão. Não, vai. Vai que uma hora vai sair. Vai que uma hora vai sair. Sempre tentava coisas diferentes. E em 2014, na verdade, foi o meu pior ano da natação. Foi um ano que eu nadei muito mal e realmente estava pensando em parar. Foi o primeiro ano também que eu senti uma lesão no ombro. Uma tendinite. E estava realmente me incomodando muito. Então, estava indo assim... Estava indo assim bem ruim. Mas, assim, de novo, voltava a treinar, conversava com o meu técnico, tentava ver coisas que eu podia fazer diferente. E eu acho que o grande lance é que a gente, para se superar, às vezes a gente não faz o que a gente se comprometeu a fazer. Então, vamos supor, às vezes você quer perder peso. Ah, eu vou num nutricionista. Você vai uma semana, faz a dieta direitinho, faz duas semanas. Aí, na terceira semana, já come... Opa, vou dar uma vacalhadinha aqui, comer um doce aqui, não sei o que lá. Você quer, não sei, ver sua família mais aos fins de semana. Às vezes você começa aí, um fim de semana, dois, aí você pula um. Mas, assim, eu também fui assim. Na natação é muito importante... Como eu falei, eu tive uma lesão de ombro. Mas é muito importante a prevenção de lesão. A gente faz muito exercício fora da água, antes de cair na água, com uma borrachinha. Isso prevê lesões, alongamentos. Só que eu não fazia isso. Às vezes eu começava a fazer... Putz, será que isso vai ajudar mesmo o parar? Entendeu? Então, às vezes, a gente não prioriza as coisas certas que a gente tem que fazer. E a gente acaba não fazendo as coisas. Mas, assim, para a gente se superar, a gente tem que, no dia a dia, tem que aguentar o tranco. Vai ter dia que você vai estar ruim para a cara, vai estar doendo. Tem dia que eu acordo, como eu falei, eu acordo mal para caramba, sabe? O corpo doendo, querendo xingar todo mundo, falar não vou treinar. Mas são nesses dias, quando a gente está lá embaixo. Isso é verdade. Esses dias que fazem a diferença. É fácil a gente acordar quando está bem. Acordei bem, vou lá treinar, acabou. O difícil e que faz a diferença, que vai fazer você mais cascudo, que vai fazer você melhorar, construir mais um degrau, são os dias que a gente está para baixo, sabe? Aquele dia que a gente não quer. Mas isso eu acho que me motiva mais ainda. Os dias que eu estou mais para baixo, que falam, se eu superar esse dia, se eu passar por esse dia e dar meu melhor, eu sei que eu vou melhorar, sabe? Tem um cara treinando do meu lado, que também está dando melhor, eu falo, não, eu tenho que ir junto com o cara. Esses dias são os principais que com certeza vão fazer a diferença. na hora de você competir, com certeza, esses dias vão fazer a diferença para você nadar melhor. Bom, a gente está também falando sobre natação, né? A gente sabe que vocês, atletas de seleção, vocês têm um convívio entre vários atletas. E é lógico que muitos de vocês também nadam as mesmas especialidades. Ou seja, vocês também são concorrentes, competem entre si. Mas quando vocês vão para um campeonato mundial, umas olimpíadas, vocês também se unem, né? Como que essa relação de competir um com o outro, com amigos, né? E se superar em tempos, e como que vocês conseguem depois trabalhar juntos, por exemplo, num revezamento em que um depende do outro? Como que a competitividade individual para quando vai para a área coletiva, como que vocês relacionam isso? Olha, no Pinheiros, onde eu treino, para vocês terem uma ideia, eu treino com cinco nadadores, e nós disputamos a mesma vaga. E são melhores nadadores do mundo. E nós treinamos todo dia, juntos. Nós vamos estar disputando uma vaga olímpica, treina lado a lado, ou seja, um pode tirar a vaga do outro. Então vocês imaginam como que é o treino, né? Quando a gente vai dar um tiro de cima, você não vai dar um tiro qualquer, você vai, assim, com aquela vontade maior. Então, o meu treino hoje em dia é muito bacana, porque a competitividade é muito grande mesmo, assim. Ou seja, você vê a sua competição do seu lado, você não vai querer perder. Você sabe, o cara está na sua frente no treino, provavelmente ele vai ganhar de você. Então você não vai querer perder de qualquer jeito. Então, todo dia é uma competição intensa ali nos treinamentos. E, para falar a verdade, às vezes fica até um pouco demais, assim, sabe? Fica assim, putz, isso aqui é muito cansativo para a sua cabeça, emocionalmente é muito cansativo, toda hora competindo. Então, até às vezes eu gosto de me separar um pouco, fazer um tiro sozinho, só eu, não focar muito nos outros. Porque também é aquele balanço, né? Você tem que focar na sua técnica, no seu treino, e também o cara está do seu lado treinando. Então, você fica, automaticamente você vai e fala, putz, o cara está bem para caramba, sabe? Vai começar a pensar na outra pessoa. Então, você tem que focar em você. Mas isso também é uma coisa que me ajudou muito. Ah, eu abaixo, depois de seis anos, abaixar dos 48 segundos, né? Esse treino em conjunto, com atletas excelentes, o nosso técnico também, o Albertinho, um dos melhores técnicos do Brasil, se não o melhor, um dos melhores do mundo, inclusive, ele sabe tomar conta dessa rivalidade saudável aí. E, engraçado que nesse último Campeonato Mundial, os quatro nadadores que ficaram em primeiro, eram os quatro nadadores do Pinheiros, que eu treinava juntos. Então, nós fizemos toda a preparação para o Campeonato Mundial, do revezamento, todos juntos. Nós fizemos um training camp na Turquia, treinando só as trocas de revezamento. Então, foi um negócio muito bacana. Esse coletivo aí, todo mundo, sabe, se apoiando, dando força um para o outro. Foi um negócio muito bacana. Bom, a gente tem várias perguntas, mas agora vou começar, está vindo bastante perguntas pela web, antes de eu abrir as perguntas para cá. Então, a gente tem a pergunta aqui da Valderes Belo, que ela pergunta, qual a importância do coach no dia a dia de um atleta, tanto físico como psicológico? E quando a gente fala em coach, pode ser o coach teu técnico, pode ser um coach teu que você trabalhe para o lado espiritual? Como que você trabalha isso? Eu acho que é essencial. Para mim, eu não sei o que vocês são, mas para mim, eu gosto de ter alguém ali na borda da piscina me puxando. Se eu estiver sozinho treinando, você pode ter certeza que eu não... Você sabe como é que é. É muito diferente. Então, para mim, o coach na hora, sabe, vai, Marcelo, me empurrando ali, é essencial. E parte física e parte mental também. Às vezes, eu gosto de conversar bastante com o técnico. Eu conto, pô, o Gartinho está passando isso, isso, isso. Às vezes, eu não estou muito confiante, converso com ele, vai... Porque o técnico vê de fora é uma coisa totalmente diferente. Ele vê que você está... Às vezes, você está se sentindo bem, às vezes, desculpa, você está se sentindo mal na água, mas você está muito bem. Mas você, na sua cabeça ali, você acha que você está mal, mas você está bem. Então, o coach é como se fosse os olhos de fora. Ele vê como você está e consegue mudar totalmente o que você está sentindo. Então, para mim, é essencial ter o coach. Vamos lá, o que mais? Temos aqui a Flávia. Por quanto tempo você, Marcelo, ainda tem para nadar? Você projeta a sua carreira? E que provas que você... Se você pretende manter a sua especialidade, você pretende nadar outras com o tempo, por causa de resistência? Ou até porque você acha que vai poder mostrar novas competências naquela prova? Bom, eu pretendo ir participar das próximas Olimpídias no ano que vem e ir mais duas. Então, nove anos, mais ou menos. Mas é difícil falar. Por conta de lesões, conta da cabeça também, conta de o que vai estar acontecendo. Às vezes, posso ingressar trabalhando com meu pai em alguma área, não sei. Mas eu pretendo ir para essas Olimpídias e mais duas. Qual que era a outra pergunta? É como que você pensa em nadar outras provas. Naturalmente, quando os nadadores vão ficando mais velhos, eles tendem a migrar para provas mais curtas. Eu nado os 100 metros, eu nado o livre. Então, naturalmente, você vai ficando mais velho, você vai meio que... Até de cabeça mesmo, porque a prova de 100 metros, nada o livre, dói uma prova que dói fisicamente muito. A gente sai exausto. Então, você vai ficando mais velho, você não vai querendo sentir mais a mesma dor também. Então, o pessoal vai migrando para a prova de 50 metros. 50 metros, eu não sou muito bom, eu sou melhor de 100 livre, mas, quem sabe, no futuro eu posso ir migrando mais para a prova de 50 metros. Bom, temos mais uma pergunta aqui, que é a Eriline Santos pergunta se você... Ela pede que você falasse um pouco mais sobre superação. Como que você faz diariamente para tentar baixar seus tempos? Você falou que ficou seis anos sem baixar, e agora, esse ano, você conseguiu reduzir, baixar esse tempo? Sim. Foi campeão pan-americano. Como que foi trabalhar isso na sua cabeça, a superação? Então, eu acho que uma coisa muito importante é a confiança. Para mim, como que eu fico confiante? Tudo parte de coisas pequenininhas. Por exemplo, estou fazendo um treino que... No meio do treino, eu fiz uma virada ou uma abraçada que eu falei, caramba, senti mó bem nessa aqui. Aí, eu vou tentar no dia seguinte, sentir bem de novo. Aí, assim, eu vou. Aí, eu começo a aplicar isso numa série. Aí, numa competição preparatória. Aí, numa competição. Então, eu acho que coisas pequenininhas... Por isso que é importante você fazer tudo o que o técnico manda, porque os detalhes, às vezes, ele desencadeia uma autoconfiança muito grande. E, para mim, começa assim. Então, eu tento fazer o meu melhor no treino, e a confiança começa a aumentar. Quando a confiança começa a aumentar no treino, aí você está indo no caminho certo. Aí você começa a competir melhor. Aí você começa a falar, putz, eu consigo ganhar daquele cara. E assim vai, passo por passo. Mas sempre começa de um negócio pequenininho, que você nem dá bola. E com a confiança, e, lógico, muita disciplina, muita organização para ter disciplina, a nossa rotina é muito complicada. Então, a gente sempre tem que pensar na nossa alimentação, no nosso descanso, na parte fora da água, de você se cuidar além do que o seu técnico passa ou o seu preparador físico passa. Tem coisas além daqueles passos que você pode fazer para ficar melhor. E, consequentemente, fazendo isso, você vai conseguir se superar. Fernando Santos pergunta para você qual é a sensação que você tem de representar o Brasil mundo afora? Como você passa a sua brasilidade para o mundo afora? Então, isso para mim é uma coisa sensacional. Como eu falei, desde garoto eu vi, em 2007, pela televisão, os Jogos Panamericanos, o Brasil nadando revezamento com a bandeira atrás. Isso para mim, eu sempre quis fazer parte de um time, um grupo seleto que representasse o seu país. E nos Jogos Panamericanos agora, subindo no pódio, escutando o hino nacional, é uma coisa indescritível. Até arrepio aqui, porque é muito bacana representar o Brasil. Só de você pensar, eu estou aqui no pódio representando o Brasil inteiro. Estou representando a minha nação. é uma sensação muito bacana mesmo. Então, falando sobre isso, que você falou dos Jogos Panamericanos, eu queria que você mostrasse a sua medalha de ouro dos últimos Jogos Panamericanos. Ele trouxe aqui para mostrar o valor de uma medalha. E eu queria entender o que essa medalha representa para você em toda a sua carreira. Acho que é um aplauso. Você bateu nessa última competição, foi o último campeão mundial, é isso? Foi o campeão olímpico. Então, ele superou o último campeão olímpico, baixando o setembro. Como que foi isso para você? Como que você chegou lá? Então, nesses Jogos Panamericanos, eu ganhei do Nathan Adrian, um americano que foi ouro nas Olimpíadas de 2012, na mesma prova. E tinha outro americano muito bom também, tinha o Breno Correia, disputou a final também. E, para mim, essa prova foi muito importante, porque foi a minha primeira medalha de ouro individual. Eu já tenho algumas de revezamento, mas eu sempre tive... Sabe aquele negócio dentro de mim? Eu tenho várias de revezamento, mas nunca peguei uma de ouro individual. Então, para mim, ganhar do Nathan, do americano, e de ouro, na prova sem livre, uma prova muito disputada, para mim foi um negócio bem legal. Bom, antes de abrir aqui para as perguntas, tem mais duas perguntas que vieram da web, que uma delas é a Janaína, pergunta, pede para você passar três palavras que seriam os maiores valores do atleta e do esporte. Eu acho que resiliência, paixão, respeito. Teve uma pergunta que foi curiosa até. Teve a Márcia Gilbertoni, que ela perguntou, você comentou sobre o seu irmão, ela pergunta o que aconteceu com o seu irmão, qual que foi a situação, a história com ele, não sei se você poderia falar. Assim, o meu irmão, ele sempre foi o esportista da casa, sempre praticou esporte, e na época que ele me apresentou para o técnico dele, ele fazia maratonas aquáticas e também um pouco de triatlo, mas não era uma coisa assim que levava muito a sério. Então fazia por um hobby, era amador, enfim, foi meio que passando o tempo, meio que perdeu o interesse, não aconteceu nada demais, meio que perdeu o interesse e parou de fazer. E eu segui a carreira de nadador. Como você se vê o ano que vem, em 2020, em ano olímpico, qual que é o teu objetivo máximo? Acredito que a medalha é de ouro, mas como que você está se preparando e como você se imagina que vai ser o teu ano em 2020? Como eu falei para vocês, que depois de 2018, eu fiquei com aquela vontade de treinar de novo, e eu estou sentindo agora aquela mesma vontade. Eu quero, dia 2 de janeiro, nós voltamos ao treinamento intenso, nós vamos ter 10 dias de férias, agora depois entre o Natal e o Ano Novo. Então eu já me vejo, a partir de 2 de janeiro, já aquela rotina intensa de treinos, mas aquele negócio assim que vai machucar, mas vai valer a pena no final. Então eu vejo rotina de treino muito intensa, pouquíssimo tempo para a vida social, mas tudo bem, vai valer a pena no final. e me vejo viajando pelas competições e com a medalha nas Olimpíadas. Bom, acho que as perguntas da web, tem mais perguntas chegando, mas o nosso tempo também está diminuindo. Queria se perguntar aqui se alguém quer fazer alguma pergunta para ele, alguma curiosidade, querem levantar a mão, tem alguma pergunta? Se você puder falar teu nome primeiro, se apresentar e daí fazer a pergunta. Tranquilo. Meu nome é Vinícius, também sou atleta de natação paralímpica aqui no Ebangs. Eu gostaria de saber, você foi, por exemplo, em umas Olimpíadas, como é a sensação de estar em umas Olimpíadas, e depois, como é pensar para o futuro, que daqui a 4 anos vai ter outras Olimpíadas, como é esse ciclo no ano após? Como é o pensamento? Estar em umas Olimpíadas é um negócio muito louco. A gente está na Vila Olímpica, então você vai almoçar, vai jantar, vai tomar café, você vê o Djokovic tomando café ali, você vê o Michael Phelps, você vê o LeBron James ali. Então, é um negócio assim, são os melhores atletas do mundo ali, do seu lado. Você fica assim, nas minhas primeiras Olimpíadas em Londres, eu fiquei muito assim, sabe, caramba, olha onde eu estou. A sensação é muito legal. Eu lembro que, eu tenho até uma foto, eu convidei meus pais para conhecer a Vila Olímpica, e a gente estava indo conhecer o refeitório, e passou o Bolt, do lado, estava indo para correr a final, que ele ganhou o ouro. Então, é muito louco, você está num mundo totalmente diferente, e competir em si, como eu estava contando, é uma sensação também, entrar num estádio, sabe, todo mundo gritando o seu nome, é um negócio assim, muito legal, é até difícil colocar em palavras assim. E, na natação, as Olimpíadas, as Olimpíadas são cada quatro anos, só que na natação, todo ano tem algum campeonato importante, então, a gente sempre pensa, ano após ano, o ano que vem, vai ser as Olimpíadas. Passou as Olimpíadas, sempre vai dar aquela sensação de ressaca, digamos assim, de, o que eu vou fazer agora? Mas, logo depois, nós já entramos no treinamento de novo, pensando em 2021, no Mundial de 2021. Então, todo ano tem alguma competição, que a gente vai se preparar. É difícil ficar pensando, daqui a quatro anos. mas não, são quatro anos de muita coisa que vai rolar pela frente aí. Sempre pensa no próximo, no objetivo mais curto. Entendeu? Boa noite, Marcelo. Meu nome é Danilo, no esporte, pratico corrida, e eu queria entender contigo o seguinte, na questão psicológica, como que é, e qual que é a importância, você falou que tem no teu time ali, de preparação, tem um psicólogo, como que é esse processo? O que que o psicólogo, como é que ele te ajuda no dia a dia, e o que ele te ajuda? No que que a tua cabeça precisa de apoio nesse sentido? Eu passei por um psicólogo esportista nos Estados Unidos, como falei, em 2014, estava passando por uma fase muito ruim, e não consegui entender por que que eu não melhorava, se eu estava fazendo, treinando certo, sabe, estava me alimentando direito, descansando direito, decidi procurar esse psicólogo, e na verdade, é uma, às vezes, é uma conversa, pode ser até tão simples, assim, que você, que você entende, putz, era isso, assim, sabe, então, ele vai conversar, vai perguntar a sua rotina, vai perguntar se você fez alguma coisa diferente, é, mas é uma coisa, assim, que, às vezes, pode ser tão simples, mas ele vai te ajudar a pensar, putz, Guilu, é verdade isso, sabe, por que que eu estou pensando isso, por que que eu acho que eu sou pior que o outro, eu não sou pior que o outro, às vezes ele vai meio que tirar alguns monstros que você tem na cabeça, que você criou, por algum motivo, às vezes muito besta, que você não precisava ter, e o que fez diferença para mim foi na hora de competir, às vezes eu tinha muita, muita ansiedade na hora de competir, ficava me preocupado muito com os outros, sabe, putz, o cara está dando nada bem para caramba, ele está fazendo isso, 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 então, ele me ajudou a focar só em mim, controlar só o que eu posso controlar, eu não posso controlar o que o outro vai fazer, não posso controlar se a temperatura da água está gelada ou não, não posso controlar se vai chover hoje, então, coisas como essa, ele me ajudou a focar só em mim, na hora da competição, sabe, não ficar ansioso, sabe, eu até pratiquei yoga um tempo, em preparação para os Jogos do Rio, para ajudar na respiração, foi um negócio que me ajudou muito, sabe, e também ajuda no seu psicólogo, então, é mais ou menos isso, não sei se deu para responder a sua pergunta, me ajudou bastante na hora de competir, sabe, conseguir tirar algumas coisas que eu tinha na cabeça, e estar ali 100% presente no momento. Marcelo, tudo bem? Meu nome é Marcelo também, eu tenho uma filha de 11 anos, que é atleta, e, apesar da pouca idade dela, eu acho até que a rotina é intensa do que ela pratica, e fazendo um paralelo com isso, com o que você contou que você é da sua cidade, se mudou para treinar e tudo mais, quando você foi para São Paulo, você, primeira pergunta, você tinha um plano B, caso a natação não desse certo, você foi pensando nisso, um plano B, e o segundo é, como conciliar isso com os estudos, já que me parece que você foi novo para lá também, como que você conciliou os treinos, que é uma rotina intensa, com os estudos, e até onde você estudou, se você continua estudando, não sei também, saber um pouco mais disso, para eu entender como pai, como que eu me preparo para um possível futuro de um atleta. Tá, é uma ótima pergunta, a sua primeira pergunta é, não, eu fui para lá não tendo um plano B, eu fui, eu queria, eu queria treinar a natação, queria estar com os melhores, e queria ser o melhor, sabe, ponto, tinha 17 anos, nem, sabe, pensava além disso, eu quero, eu estava pensando naquele momento, no agora, sabe, então era isso, se não der certo, nem, não sei o que eu ia fazer, sinceramente, talvez, ia, não sei, entrar para a faculdade, não sei o que ia fazer. E, a sua outra pergunta, é, eu fiz faculdade nos Estados Unidos, em 2011, eu fui para lá, eles me ofereceram uma bolsa de estudos, 100%, e, fiz na faculdade de Auburn, a mesma que o César Cello fez, porque, eu escolhi a Auburn, porque, na época, eram, tinham muitos nadadores velocistas, que nadam na minha prova, dos melhores do mundo, tinha o César Cello, o Fred Busquet, o Matt Target, George Bovell, eram todos os melhores do mundo, era assim, o foco, internacionalmente, aquele lugar, aquela universidade, era muito bom para velocistas, então, entrei em contato com eles, pelos resultados que eu tinha, eles me deram a bolsa de estudos, e, eu acabei fazendo faculdade lá, lá, é, a faculdade, é para o atleta, não, aliás, tem estudantes, se você quiser um atleta, tem todo um esquema, os professores, com os técnicos, as grades, você consegue montar, para fazer os dois, a piscina, é muito próximo, da sala de aula, então, lá nos Estados Unidos, eu treinava cinco e meia, às sete e meia, por exemplo, saía, ia tomar café na cafeteria da faculdade, e ia direto para a aula, sabe, então, aqui no Brasil, dá para fazer isso, dá, é muito mais difícil, os professores vão falar para você, pô, o problema é seu que você tem competição, não é meu problema, né, e, então, lá, para fazer faculdade, realmente, é excelente, eu até, se a sua filha tiver uma oportunidade, mais para frente, de receber uma bolsa, eu aconselho aí, porque é uma experiência incrível lá, os americanos, eles, eles dão muito valor ao esporte mesmo, assim, sabe, então, e não é assim, dão mais valor para o esporte, do que aos estudos, se eu tirasse nota baixa, eu não podia treinar, por exemplo, o técnico, você não vai treinar hoje, você treina nota baixa, ou seja, eu tinha, os dois tinham que estar no mesmo nível, eu tinha que, me dedicar aos estudos, para tirar notas altas, para poder treinar, então, eu não fiz faculdade no Brasil, fiz nos Estados Unidos, então, assim, sua filha consegue fazer no Brasil, mas vai ser muito mais difícil, eu treino com atletas que fazem no Brasil, e é bem mais complicado. Bom, é isso, pessoal, nosso tempo de transmissão também chegou ao final, esse foi um evento de encerramento para o Sebrae do nosso Connect, todos os meses, ano que vem, a gente volta com esses eventos também itinerantes, a gente volta em fevereiro do ano que vem com um evento na Ópera de Arame, então, agradeço a presença de vocês, desejar ao Marcelo, felicidades, e que ele consiga trazer para a gente essa medalha, tanto no individual, como no revezamento, agradeço a presença dele, e agradeço a presença de todos vocês aqui. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto